Hoje a noite é uma criança, we can get it on Body to body to, e é o que nem primeira vez Baby, tira tudo, stop, deixa a lingerie Esse teu corpo tá um sexo, eu quero sentir Baby, dá-me permissão, se eu posso tocar-te Quero beijar-te, acariciar É só tu dizeres que eu não vou negar Fica calada, não diga nada Baby, stop I know you're not putting a lingerie on Because you look so good Oh, yeah And I don't know if I can hold it on Let's do it on the beat, baby Tell the DJ to turn off the lights So let's do it on the beat, baby You're gonna make love with me tonight Algo diferente vai acontecer Baby, but you, turn the lights up So make o bo, pro cima do beat So we could try this Na sala ou no quarto, na cama ou no chão Amor e laser, vai se prevale Não diga nada, não diga nada Não diga nada, não diga nada Show me, show me, girl Baby, stop I know you're not putting a lingerie on Because you look so good Oh, yeah And I don't know if I can hold it on Let's do it on the beat, baby Tell the DJ to turn off the lights So let's do it on the beat, baby You're gonna make love with me tonight Oh, yeah Woman, you're gonna make love with me tonight You're gonna make love with me tonight O que é isso?